Olá, aqui é Neil Alves, falando diretamente para o canal Brasil dos Esquecidos, estou falando aqui da cidade de Itacarabi, norte de Minas Gerais, mais ou menos 110 quilômetros da defesa da Bahia, do Rio Carianha, eu quero mostrar para vocês aqui, estou na saída da BR-135, que vai para a manga, Missões, São João das Missões, manga, e sai na Bahia, sai no Piauí, essa federal, a BR-135, ela nasce em Curuveiro, passa com uns carros em Januária, então aqui, eu estou mostrando para vocês, aqui é um pedaço dela, da BR-135, que hoje já se encontra no perímetro urbano da cidade, apesar da cidade ser pequena, cidade de, na faixa de 19 mil habitantes, mas ela cresceu assim, em torno da estrada, e já tem esse calçamento aqui, nesse pedaço aqui, é mais ou menos um quilômetro, pouco aqui, e eu quero mostrar para vocês, Itacarabi é uma cidade, é, igual as outras do norte de Minas, na faixa de 19 mil habitantes, e DH médio, né, 0,65, 0,66, é, um DH baixo, devido às condições de emprego da região, isso é precário, o que a gente tem aqui, ainda, tem uma fábrica de bloco, fábrica de bloco aqui, que dá emprego ainda para, até dito aqui, umas 50, 60 pessoas por aqui, né, dá emprego, essa fábrica aqui, essa fábrica de bloco, então, nós temos aqui, é, ajuda bastante, salário mínimo ajuda bastante, e também, a gente tem a, 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 uma indústria de, 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 de prato de tomate, né, de polpa de tomate, que produz também, deve dar aí um, um sem emprego direto, né, e deve dar um zinho direto também, mas, é, mas é para o meu caminho, então, eu estou mostrando para vocês, que aqui, o, tem mais, é, o comércio, e os aposentados, e professores, e o pessoal que trabalha na prefeitura, esses, que, que movimenta a cidade, então, eu quero mostrar para vocês, aqui, a BR-135, a tão famosa, eu, quando eu tinha, 18 anos, que eu vim para cá, eu já via falar, essa promessa, do asfalto, aí está vendo um carro aí, você está vendo a poeira, né, essa aí, ó, essa aqui é a BR-135, que é, federal, federal, 135, ela nasce, em, na BR-040, lá em Curvelo, passa por, por, Montes Claro, né, Januária, Itacarambi, e, Itacarambi, manga, esse pedaço aqui, de 49 quilômetros, de Itacarambi, a manga, está, há, há muitos anos, né, eu já estou com 62 anos, de 18 anos, em 1980, eu já via falar sobre isso, né, então, está aqui, eu mostrando para vocês, a necessidade que a gente tem, mas como a região é pobre, a cidade não tem muito movimento, as cidades são, não tem desenvolvimento, aí, atrasa, o asfalto, além de o asfalto atrasar, também, as pessoas não se interessam muito pelo, pelo, pela, a construção da estrada, porque não tem produtos para, para tirar daqui da região, mas, é, algumas pecuárias da fazenda grande, que a região é seca, né, semiálido, pequenos produtores rurais, que a Ematé, é, ajuda aí, né, tem alguns incentivos, então, é isso, a gente está mostrando aqui, que, aqui a gente tem, a falta do, da estrada, do asfalto, para, para chegar de manga, para pegar o outro asfalto, que vai, para Montalvânia, e essa estrada aqui, ela tem, ela tem, é, bifurcação para várias estradas, 050, vai para São Desidério, vai para, é, Correntina, então, desce, essa estrada, sai, 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 nas, em Barreiras, na, que sai de Salvador, passa por Ibotirama, ela atravessa e vai para o Piauí, só esse pedaço aqui, que está sem asfalto, cinquenta, é, quarenta e nove quilômetros, e a gente precisa desse pedaço aqui, precisa, bastante. Então, é isso, ali está o Morro de Itacarambi, o Morro famoso, as pessoas sempre estão almejando, né, a beleza do morro, né, aqui está a região, do semiálido, norte, Norte Mineiro, mais do São Francisco, né, então, aí eu quero, mostrar aqui, ainda é, já é o perímetro urbano, que pertenceu a BR-040, 040 não, 030, é, 135, BR-135, né, ela sai da 040. Então, é isso, gente, eu, estou aqui mostrando, Itacarambi, a cidade, todo mundo é amigo, né, todo mundo se conhece, porque é pequena, eu tenho muito tempo que moro aqui, essa aqui está, a saída para, para a manga, São João das Missões, ali tem uma máquina trabalhando, da prefeitura, deve ser arrumando estrada, né, arrumando aqui a avenida, né, que isso aqui agora vai virar uma avenida. Eu acredito que essa avenida aqui sai lá na, na estação da Senex. Eu acredito que a, que a, a estrada, quando for fazer, ela não vai mais passar por aqui, ela deve passar lá por fora, né, fazer um contorno lá. Mas a gente, está falando dela, porque ela ainda é aqui. Tudo, tudo que passa por aqui, todo o movimento da BR-135, a BR-135, eu estou confundindo com a BR-040, 135 é, passa aqui, todo o movimento, que vem de manga, monta alvânia, tudo, né. E se tiver o asfalto, o movimento vai melhorar, né, melhorar para os postos de gasolina, melhorar para os, para os hotéis, para os restaurantes, né. É isso que eu quero falar para vocês. Então, obrigado aí, tudo de bom para vocês. E, e a gente vai terminando aqui, findando o vídeo, mostrando ali a BR, juntamente com, com um pedacinho, um pedaço do morro de Itacarambi, né. Então, a gente vai mostrar a BR aqui, e terminar.